Tu tá grudado na Isabel Tu tá grudado na Isabel Que nem formiga no mel E abelha no pereiro Quem avisa, amigo, é Ela te pega no pé Só afim do teu dinheiro Garota viva, inteligente, tá na tela Ela é jovem, bacana, atraente, bela Tu tá por fora que nem tampa de panela E ela tá mais por dentro do que cordão de vela Tu tá grudado na Isabel Que nem formiga no mel E abelha no pereiro Quem avisa, amigo, é Ela te pega no pé Só afim do teu dinheiro Tu tá grudado na Isabel Que nem formiga no mel E abelha no pereiro Quem avisa, amigo, é Ela te pega no pé Só afim do teu dinheiro Tu tá grudado na Isabel Que nem formiga no mel E abelha no pereiro Quem avisa, amigo, é Ela te pega no pé Só afim do teu dinheiro Tu tá grudado na Isabel Que nem formiga no mel E abelha no pereiro Quem avisa, amigo, é Ela te pega no pé Só afim do teu dinheiro Garota viva, inteligente, tá na tela Ela é jovem, bacana, atraente, bela Tu tá por fora que nem tampa de panela E ela tá mais por dentro do que cordão de vela Tu tá grudado na Isabel Que nem formiga no mel E abelha no pereiro Quem avisa, amigo, é Ela te pega no pé Só afim do teu dinheiro Tu tá grudado na Isabel Que nem formiga no mel E abelha no pereiro Quem avisa, amigo, é Ela te pega no pé Só afim do teu dinheiro Quem avisa, amigo, é Ela te pega no pé Quem avisa, amigo, é Ela te pega no pé Quem avisa, amigo, é Ela te pega no pé Legenda Adriana Zanotto